E o tema da nossa mensagem nesta manhã é Rememorando os benefícios do Senhor. Salmo de número 103, palavra de Deus para o nosso coração nesta manhã, relembrando ou rememorando os benefícios do Senhor. E eu vou me ater na leitura do versículo 1 até o versículo de número 4. Salmo de número 103, Salmo de Davi, Salmo preciosíssimo, Salmo que é, acredito eu, relativamente conhecido da igreja, que tem verdades tão preciosas, tão alentadoras, que nos ajudam nessa caminhada a ter essa atitude de adoração, de louvor a Deus, por quem Ele é e pelos seus muitos feitos sobre a nossa vida. Salmo de número 103, versículo 1 até o versículo de número 4, diz assim, bendiz ó minha alma ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Bendize, ó minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Primeiro benefício, Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades. Segundo benefício, segundo benefício, Ele é quem sara todas as tuas enfermidades. Terceiro benefício, é Ele quem da cova redime a tua vida. Quarto benefício, é Ele que te coroa de graça e misericórdia. até aqui. Ó bendito Deus, aqui estamos na tua presença, viemos para te adorar, para tributar glória devida ao teu santo e glorioso nome, Senhor. Verdadeiramente tu és santo, tu és santo, tu és tão puro de olhos, que tu não podes contemplar a maldade. Tua palavra diz que os céus dos céus não podem conter o Senhor nosso Deus. E entretanto, o Senhor Deus habita com o abatido e contrito de coração. Ah, Deus verdadeiramente, de nós se tem lembrado o Senhor. Aqui nessa manhã, dentre as muitas necessidades que nós temos, nós temos a necessidade de ouvir a tua voz. Nós temos a necessidade de que tu alcances, ó Deus, a nossa mente e o nosso coração e traga alento, refrigério para o teu povo, ó Deus, nessa peregrinação, nessa caminhada, quando então enfrentamos muitos embates, Senhor. Mas também, é verdade, que nesta caminhada, o Senhor Deus tem nos presenteado com muitos benefícios. Que nessa manhã, ó Deus, o teu povo se regozije com a tua presença. Que o teu povo, ó Deus, se alegre, ó Pai, pela presença do teu Espírito entre nós, o Consolador que veio habitar em nós, que é o penhor da nossa herança. Bendito seja o nome da tua glória, Senhor, nessa manhã. Que o teu povo se encante com o Cristo que ressurgiu de entre os mortos, que foi assunto aos céus, que está assentado à direita do Senhor, nosso Deus, de onde virá para julgar os vivos e os mortos e para receber na glória os teus santos que foram redimidos. Ó Pai, visite o nosso coração nessa manhã. Remova as escamas dos nossos olhos. Dissipa, ó Deus, as trevas que nos impedem, ó Pai, de entender e compreender a profundidade e a riqueza da tua santa e preciosa palavra. Ela é viva, ela é eficaz, ela é mais cortante do que espada de dois gumes, ó Deus, a ponto de dividir espírito, de alma, corpo, ó Deus, da alma, juntas de medulas e ela é poderosa para discernir os propósitos e pensamentos do coração. Subjuga, ó Deus, a nossa mente nessa manhã. leva, ó Deus, a nossa mente cativa ao senhorio de o Senhor Jesus. Livra-nos, ó Deus, das distações, das dispersões. Ó Deus, mantenha a nossa mente aqui voltada para o Senhor e para aquilo que o Senhor quer nos falar nessa manhã. É a nossa oração. É o nosso pedido em o nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, esse salmo tem uma linguagem vigorosa sobre este elemento do louvor, da adoração e da gratidão. E este salmo de Davi é um salmo que nós vamos perceber que nesse primeiro bloco que nós lemos, ele é um pouco mais extenso, ele vai até o versículo de número 6 ou de número 5, ele vai elencar alguns benefícios que ele reconhece que ele precisa se lembrar, que ele precisa rememorar, que ele não pode se esquecer desses benefícios. A partir do versículo 6 ele vai fazer uma descrição dos atributos de Deus e mais adiante a partir do versículo 12 ele volta a falar novamente de alguns benefícios e termina com esse espírito de gratidão, de louvor a Deus como que extasiado diante da grandeza e da bondade do Senhor nosso Deus. e é verdade que para assim proceder isso pressupõe que algo especial, que algo nobre, de que algo gracioso havia acontecido da parte de Deus e uma vez que isso tinha acontecido pressupõe de igual modo que existe uma pessoa grande, uma pessoa que se lembrou do pequeno, uma pessoa que é cheia de glória e que se lembrou do fraco, uma pessoa que é santa e que se lembrou do pecador e ao se lembrar do pecador no exercício da sua graça e da sua bondade resolveu contemplar os pecadores com estes benefícios, muitos benefícios, muitas dádivas de Deus e aqui meus amados irmãos nós vemos o que fazer nós vemos quem deve fazer e a quem fazer e por que fazer o salmista começa dizendo bendiz ó minha alma o Senhor este homem por duas vezes repete nesses versículos que nós lemos esta mesma palavra bendize ó minha alma ao Senhor é dever do cristão é dever daqueles que foram alcançados por Deus daqueles que entraram numa relação pactual de aliança com Deus que foram atraídos por Deus nessa jornada na vida aprender a importância e o dever que recai sobre nós de bendizer ao nosso Redentor e quem deve fazê-lo nós devemos fazê-lo bendiz ó minha alma ao Senhor pode ter tanto um caráter individual conforme nós vemos aqui no registro mas pode ter também neste mesmo salmo o salmista vai dar conta disso um caráter coletivo é dever do cristão individualmente bendizer ao Senhor louvar o nome do Senhor agradecer ao Senhor reconhecer que todas as dádivas vem do Senhor mas é verdade também que coletivamente a igreja no seu ajuntamento quando ela se reúne congregada para enaltecer tributar glória a Deus ela reconheça os muitos feitos de Deus e a quem ela deve tributar essa glória esse louvor ela deve fazê-lo ao Senhor da aliança ao Senhor diz aí o texto e é interessante nós notarmos que o salmista entende e é interessante pontuar isso que para a mentalidade judaica não havia esse aspecto dicotômico conforme nós às vezes queremos fazer por conta de uma influência de uma mentalidade grega que vem para fragmentar o ser humano na verdade a mentalidade grega vem e vai fazer uma tricotomia que o homem tem corpo, alma e espírito na mentalidade grega não tinha isso ele olhava para o ser humano dentro da sua existência como um ser integral e é por isso que dentro dessa jornada em que ele encoraja a si mesmo a glorificar a Deus a bem dizer a Deus ele diz assim e tudo que há em mim bendiga ao seu santo nome tudo aquilo que faz parte da nossa composição enquanto seres humanos criados a imagem de Deus que temos razão que temos vontade que temos emoções mas que temos também dentro dessa nossa composição material de corpo dedos mãos olhos boca e tudo que faz parte dessa composição precisa estar envolvido nessa jornada em que nós paramos e reconhecemos que nós devemos tributar glórias a Deus é um erro quando as pessoas advogam pessoas bons teólogos advogam que no culto deve ter um espaço predominante para a razão e advoga fazendo isso tomando por base o texto de Romanos capítulo 12 dizendo que o culto é racional e assim eles advogam para dizer o seguinte olha o culto tem que ser estritamente racional não negamos que no culto é preciso estar envolvido esse aspecto do intelecto da razão mas dentro daquele contexto Paulo estava falando inclusive do culto da vida que extrapolava a esfera do ambiente de espaço quando o povo se ajunta tinha a ver com a dinâmica das pessoas portanto é um erro querer fragmentar dicotomizar no aspecto de culto que isso é mais importante mais relevante do que aquilo outro é todo o nosso ser a nossa razão é verdade porque precisamos saber quem é Deus precisamos saber e dar conta dos feitos de Deus mas aqui também quando nós cantamos e enaltecemos o nome de Deus tendo o prévio conhecimento de quem ele é dos seus atributos nossas emoções também afloram e não há nada de errado e de pecaminoso nisso quando isso acontece com base no conhecimento que recebemos de Deus que ele se revelou é natural que isso ocorra com algumas pessoas um pouco mais com outras um pouco menos mas todo nosso ser nossa vontade tudo aquilo que compõe a nossa existência precisam estar envolvidos no culto a Deus neste ato de bem dizer de falar bem de Deus de enaltecer ao nosso Redentor agora queridos irmãos preste atenção porque que este homem nessa conversa consigo mesmo nesse solilóquio como que dizendo permita usar a expressão como se estivesse diante do espelho olhando para a sua própria face para os seus próprios olhos e percebendo que é possível que aqueles que foram alcançados por Deus entre numa espécie de letargia de coma espiritual que existe a possibilidade de se esquecer este homem então desafia a si mesmo bendiz ó minha alma ao Senhor bendiz ó minha alma ao Senhor e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome bendiz ó minha alma ao Senhor versículo 2 e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios vejam que o modo como este homem procede o modo como ele desafia como ele procura desafiar o seu próprio ser para adorar bem dizer a Deus tem a ver com algo que inquietava o seu coração que tem a ver com a possibilidade de que nos esqueçamos dos benefícios de Deus é um perigo quando na nossa existência na nossa caminhada em que Deus vai nos presenteando em que Deus vai esticando as suas mãos paternais sobre nós e vai nos abençoando com dádivas com benefícios nesses conceitos que se intercalam com esse muito bem que ele nos faz e nos dá nós nos esquecermos de que aquilo que nós recebemos de que aquilo que temos de que aquilo que somos vieram das mãos de Deus isso é perigoso por duas razões porque quando nós nos esquecemos nós deixamos de dar glórias ao nome de Deus é perigoso em segundo lugar porque quando nós esquecemos nós podemos e corremos o risco de transferir aquelas nossas conquistas para nós mesmos tributando a nós mesmos dizendo olha isso aconteceu essas conquistas foram efetuadas por conta da força do meu braço por conta da minha sabedoria por conta do preparo que tive e isso portanto me habilitou a fazer as conquistas da vida e quando assim você faz você se esquece que existe alguém que está acima de você alguém que te deu todas as condições necessárias para que você assim procedesse e assim você fica com o coração endurecido com os olhos ofuscados e deixa de tributar glórias ao nome de Deus é por isso então que este homem diz olha bendiz ó minha alma ao senhor nessa conversa consigo mesmo e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios irmãos eu tenho uma memória curta sobre algumas coisas vocês sabem que existe uma probabilidade muito grande de que nos esqueçamos de coisas boas dentro dessa nossa memória que é curta e que tem as suas falhas e é paradoxal porque as coisas ruins da vida nós não esquecemos irmãos como que as coisas ruins da vida os traumas as frustrações as decepções coisas que fizeram muito mal para nossa alma ficam no nosso encalço como um verdugo nos acompanham como a nossa sombra se eu viro para a esquerda elas vão conosco se eu viro para a direita elas estão ali se eu caminho elas vão como que trilhando os meus passos se eu tivesse um botãozinho lá na minha memória para eu clicar para deletar há muitas coisas que eu não gostaria que estivesse que me acompanhasse nessa existência de 44 anos esse jovem menino de 44 anos mas eu não tenho esse recurso e penso que você também não tem como eu gostaria irmão de remover algumas coisas da minha memória que ficaram arquivadas e como que elas ainda continuam me fazendo mal como que elas de quando em quando voltam à tona mas paradoxalmente há coisas boas que aconteceram que às vezes eu sou lerdo em lembrar delas eu sou lerdo e nesse aspecto de que existem essas possibilidades de esquecimento eu estava na cidade de São Paulo certa feita e eu não sou bom com o negócio de senha de cartão e você sabe que a utilização hoje massiva de cartão ocorre por duas razões primeiro que alguns de nós não temos dinheiro então a gente tem o cartão quando você viaja antigamente as pessoas levavam só a carteira uma sacolinha com dinheiro no tempo do meu avô ele levava uma sacolinha embornar com os poucos recursos que ele tinha então a gente não tinha esses recursos mas hoje não não é incomum a gente viajar e levar o cartão porque não tem dinheiro e às vezes porque é mais prático então eu fui para São Paulo e fui com cartão e Patrícia sempre me alertou sobre isso porque eu efetivamente não tenho essa facilidade com a senha e aí depois da aula lá no Mackenzie eu saí para almoçar almocei e chegou o momento de pagar a conta entreguei o cartão à moça e cadê a senha não me lembrava da senha e me esforçava e fui ficando sem graça e a moça olhava para mim e as pessoas atrás de mim na fila também querendo pagar a conta e eu tive que falar com a moça moça eu não lembro a senha do meu cartão e eu espero que você me dê condição para eu ligar para minha esposa lá em Vitória para ela me falar o número da senha eu já estava começando a acreditar que eu teria que lavar os pratos daquele restaurante para saudar a minha dívida e quando liguei tem gente né irmãos que é um verdugo da alma quando eu liguei ela falou assim antes de falar já sei você esqueceu a senha do cartão eu falei ah precisa de brincadeira comigo o esquecimento de coisas importantes pode trazer consequências para a nossa vida num caso que eu estou citando que tem a ver com a minha própria existência dentro de uma situação corriqueira do dia a dia que pode acontecer com você também mas isso é pequeno diante daquilo que o salmista está ponderando consigo mesmo ele está falando de um esquecimento que tem relação com o senhor e isso é gravíssimo quando se tem esquecimento em relação a estes benefícios que Deus nos concede e aqui eu gostaria de partilhar com vocês sobre estes benefícios que o salmista elencou aqui nestes versículos que nós lemos este salmo como eu disse lá no início ele dá conta de muitos outros benefícios aqui estou escolhendo quatro apenas para rememorarmos nessa manhã aqui nós temos o benefício do perdão o benefício da cura o benefício da redenção e o benefício da coroação primeiro benefício é ele quem perdoa todas as tuas iniquidades eu fico pensando porque que o salmista dentro dessa caminhada ele certamente ele pontua outros benefícios mas por que ele começa com o benefício do perdão qual a razão deste homem digamos assim metaforicamente falando dentro dessa escada com esses vários degraus ele coloca o primeiro coloca o pé no primeiro degrau e para ele esse é o degrau mais importante nessa jornada que ele vai pontuar esses benefícios é ele quem perdoa todas as tuas iniquidades e eu gostaria de dizer para você partilhar com você nessa manhã para que você tivesse isso bastante presente com bastante solidez no seu coração na sua memória o porquê sabe porquê meus irmãos o pecado é um elemento é algo que nos separa de Deus o pecado nos priva da comunhão da presença graciosa de Deus pecado quando o pecador não é perdoado quando o pecador não se achega a Deus quando o pecador não é contemplado com o perdão de Deus não existe a possibilidade de se relacionar com Deus porque o pecado é como uma parede o pecado é como um abismo que faz separação entre nós e o Senhor nosso Deus e portanto isso faz com que compreendamos porque que o salmista começa com o benefício do perdão e dando conta de que ele é pleno de que ele é abundante de que esse perdão que é concedido não é concedido por parcelas um pouquinho aqui um pouquinho aqui e um pouquinho acular não é ele quem perdoa todas as tuas iniquidades não são algumas não são determinadas iniquidades que ocorrem dentro de uma circunstância são todas elas o salmista tem isso muito bem assentado no seu coração porque uma vez que Deus nos perdoa nós experimentamos como resultado do perdão de Deus paz paz para a nossa alma paz para o nosso coração dentro de uma ação que Deus nos contempla e o fardo pesado da culpa é removido porque o pecado efetivamente afasta as pessoas de Deus o pecado ele é tão danoso que além de ferir a santidade de Deus de ser uma agressão a glória de Deus ele faz com que você se sinta tão mal e faz com que você tome uma rota de fuga do esconderijo você é afugentado de Deus porque você tem noção desses olhos santos dessa presença santa e isso uma vez sobre os ombros a pessoa escolhe esse caminho do subterfúgio foi assim com os nossos primeiros pais daí isso me faz compreender portanto porque que o salmista começa com esse benefício é ele quem perdoa todas as tuas iniquidades todas as tuas iniquidades um estudioso certa feita ele chegou a conclusão na opinião dele dentro da avaliação dele de que passa na mente do ser humano diariamente cerca de 10 mil pensamentos 10 mil pensamentos dos quais no final do dia nós não lembramos de quase nada de toda essa multidão de pensamentos vamos pensar vamos pensar fazer uma continha que desses 10 mil pensamentos 10 mil irmãos apenas 3 são impuros apenas 3 3 pensamentos são impuros de 10 mil considerando que o dia ou que o ano tem 365 dias eu não sou muito bom de matemática quanto daria 3 pensamentos impuros por dia dentro de um ano passa de mil né passa de mil vamos arredondar para mil mil então nós estamos falando de uma de uma capacidade ou de uma possibilidade uma possibilidade concreta em que nós pecamos por meio do pensamento então durante um ano mil mas durante a jornada você também comete pecados por meio daquilo que você fala né às vezes dentro de uma relação conjugal nós somos ríspidos nós ferimos nosso conje às vezes nós nos dirigimos aos nossos filhos de modo duro de modo excessivo e assim pecamos também por meio daquilo que nós falamos mas como se não bastasse de pecar por meio do pensamento e por meio da fala nós pecamos também por meio daquilo que nós fazemos as nossas obras além disso pecamos também por meio daquilo que nós não fazemos como temos o conhecimento ou tendo o conhecimento à luz da escritura que certas coisas são obrigações nossas nós devemos fazer recai sobre nós a responsabilidade de fazê-lo e entretanto nós não fazemos e a isso nós chamamos de pecado de omissão percebe que situação percebe que quando nós compreendemos o quão nocivo é o pecado e como que ele se processa dentro dessa prática dentro da nossa existência o como que isso pode nos afastar de Deus daí o salmista voltasse para si mesmo e dizer ó minha alma não se esqueça é ele quem perdoa todas as tuas iniquidades eu não sei quantos pecados eu cometi do dia 1º de janeiro até hoje não sei e duvido que você saiba e se você disser que sabe eu vou dizer você é um tremendo mentiroso e aí você já está pecando miserável pecador mas uma coisa eu sei Deus perdoa todos os meus pecados Deus graciosamente estica suas mãos sobre mim me concede perdão entretanto eu preciso destacar algo aqui que é muito importante dentro dessa desse aspecto em que Deus nos contempla com esse benefício do perdão e eu preciso que você preste atenção nisso para Deus te amar esse amor de Deus é um amor incondicional ou seja Deus te ama não por conta daquilo que tem em você alguma virtude algum mérito alguma coisa que faça com que Deus com que esse amor de Deus seja despertado para te amar não tem nada em você não existe essa causa essa condição em você para Deus amar você Deus escolheu te amar isso tem a ver com a sua soberania com a sua livre graça porém para ser perdoado existe condição para te amar não existe condição em você mas para lhe perdoar para me perdoar para nos conceder perdão existe uma condição a condição é escute isso grave isso anote isso é você reconhecer que você é um pecador que você é indigno que você é imerecedor do perdão de Deus esse é o primeiro passo essa é a primeira condição a segunda é que você precisa se arrepender dos seus pecados não basta reconhecer-se como sendo um pecador é preciso se arrepender e nessa dinâmica do arrependimento é preciso confessar a Deus os pecados é preciso chegar a Deus e confessar a Deus os pecados além disso irmãos e sobretudo é preciso reconhecer a importância a relevância a importância vital da mediação de Jesus porque se uma pessoa reconhece não sou pecador se uma pessoa fala assim estou arrependido e chega para confessar mas não conta ou não tem a mediação de Jesus para chegar-se a Deus e para encontrar ou alcançar o favor de Deus não há perdão e aí talvez você esteja perguntando lá no seu coração mas pastor como é que é o caso então do Davi já que o Senhor Jesus não tinha vindo é porque naquele contexto da antiga dispensação meus irmãos ali nós tínhamos os símbolos e os tipos do Senhor Jesus Cristo portanto cada vez que havia um sacrifício especialmente do Cordeiro anualmente ali eles colocavam os olhos naquele que haveria de vir naquilo que era sombra daquele que haveria de vir e portanto a esperança a confiança deles estava em Cristo assim como a nossa esperança e a nossa confiança precisa estar em Cristo de modo que Deus os contemplava com o perdão já nessa dimensão da promessa da vinda do Senhor Jesus a fé deles era da mesma natureza da nossa aquilo que eles alcançavam o favor tinha como base a mesma base era o Senhor Jesus naquele contexto na forma de símbolos e de tipos e nós privilegiados temos isso de modo concretizado na história lá na cruz do Calvário ah meus queridos irmãos é Deus quem perdoa todos os nossos pecados mas o faz pela mediação de Jesus porque Jesus levou sobre o madeiro os nossos pecados porque Jesus pegou o escrito de dívida que era contra nós na forma de ordenança e removeu e cravou lá na cruz e deu o brado e está consumado está quitte está pago a dívida qual é o primeiro benefício não é pergunta retórica não gente qual é o primeiro benefício ele quem perdoa todas as tuas eu acho que tem gente que não foi perdoada ainda não não é possível alcança nessa manhã Senhor Jesus perdoa é ele quem perdoa todas as tuas iniquidades louvado seja o Senhor nosso Deus segundo benefício é o benefício da cura é ele quem sara todas as tuas enfermidades não é incomum especialmente na nos livros poéticos o salmista intercalar intercalar conceitos e às vezes para trazer a mesma ideia de perdão porque você sabe que a enfermidade também está associada a pecados não não enfermidades físicas mas esse mesmo conceito é utilizado para a questão do pecado por exemplo a lepra no antigo testamento é utilizado para fazer essa associação da nocividade do pecado na vida de uma pessoa isso é um fato mas é verdade também que nós temos as nossas patologias físicas que chegam e que abatem o nosso corpo o nosso físico arrancam o nosso vigor às vezes solapa dá um golpe na nossa esperança dentro dessa nossa existência efêmera de inquietações de muitas lutas de muitas angústias de muitas tristezas mas também essas patologias digamos assim da alma dentro desse contexto em que a alma dentro daquilo que ela é afetada com as suas frustrações com as suas decepções com as emoções enfermas e doentes tantas vezes nós ficamos prostrados rendidos por conta de enfermidades algumas que nós nem conhecemos algumas que nós nem sabemos sobre o real diagnóstico que vem e que adoecem e que deixam as pessoas enfermas eu penso que dentro desse contexto o salmista também pensa nesse contexto em que muitas vezes Deus trouxe livramento para ele trazendo cura não é incomum você encontrar no salmo em situações que o salmista estava prostrado pensando que iria morrer e de repente Deus o visitou ou Deus o visitava e trazia restauração cura para ele mas existe dentro dessa nossa existência essas complexidades de enfermidades de patologias de toda natureza e dentro desse contexto o salmista reconhece é ele quem sara todas as tuas enfermidades há enfermidades meus irmãos e minhas irmãs que Deus promove a cura de modo ordinário usando os meios os recursos que estão disponíveis que são manifestações da sua graça e nós louvamos a Deus por isso devemos tributar a Deus glória por isso mas há situações que Deus o faz de modo extraordinário e até mesmo de modo invisível pense por exemplo nessas patologias que alcançam esse aspecto psíquico do homem da mente e que às vezes e não aqui eu quero dizer antecipadamente que eu não estou aqui dizendo que não se deve tomar medicamento que não se deve procurar um especialista para em determinadas situações fazer um diagnóstico e oferecer um tratamento dentro daquilo que é possível e viável não quero que você saia daqui pensando nisso mas há situações da alma das complexidades psíquicas que só Deus pode tocar que só Deus pode visitar que só Deus pode curar essas enfermidades essas coisas que adoecem a mente humana e aqui o salmista vem e faz com que a sua alma pense com que a sua alma seja encorajada desafiada minha alma é Deus quem sara todas as tuas enfermidades Deus cura o nosso físico Deus cura o nosso ser o nosso coração Deus cura a nossa mente para que dentro dessa nossa jornada com saúde emocional com saúde espiritual possamos tributar glória ao seu santo e glorioso nome terceiro benefício é ele quem da cova redime a tua vida esse conceito de redenção é um conceito muito precioso na escritura do antigo testamento e do novo testamento também mas eu gostaria que você olhasse para esse aspecto em que o salmista aqui pontua como sendo benefício dentro de um aspecto objetivo de algo em que Deus dentro da sua existência o redime dentro de um contexto histórico circunstancial em que aparentemente não havia não haveria uma solução humana uma possibilidade de sair dessa cova desse buraco por si mesmo dessa impossibilidade impossibilidade de promover redenção para si mesmo se por um lado isso é verdade mas esse conceito também se aplica sobretudo dentro de um contexto em que a bíblia faz alusão a perdição humana a condição na qual o ser humano se encontra e que ele não pode escalar sair do buraco sozinho ele não tem condição ele não tem forças ele está lá no fundo mas ao agir graciosamente Deus estica sua mão poderosa Deus envia Jesus para arrancar aqueles que estavam na cova da perdição caminhando a passos largos para o inferno sem condição de promover para si mesmo e de salvar a si mesmo então Deus traz redenção e o salmista diz é ele quem da cova redime a tua vida ele quem te arranca lá do buraco é ele com a sua mão poderosa que segura a sua mão frágil e ergue você do buraco e quando eu olho para esse texto eu me lembro daquele fato que foi que fez parte dos noticiários internacionais daquela ocasião em que os mineiros chilenos ficaram trancafiados numa mina muitos dias muitos dias dias longos marcado pelo desespero a água a água foi se acabando a comida também e eles vão definhando e eles vão perdendo vigor e com isso vão também de certo modo perdendo a esperança e há que ter então para que houvesse uma redenção uma intervenção de fora de alguém que tinha efetivamente recurso para arrancar aqueles homens daquela mina e isso talvez nos ajude a compreender uma condição espiritual na qual nós estávamos e foi preciso que houvesse uma intervenção de fora uma intervenção de cima para nos arrancar lá do buraco da perdição e nos colocar a salvos e firmar os nossos pés sobre a rocha da nossa salvação é ele quem da cova redime a tua vida mas eu preciso caminhar para destacar o quarto benefício e aqui vem então é ele que te coroa de graça e misericórdia o benefício da coroação de alguém que não tinha nada de alguém que estava desprovidos que estava perdido e de repente dentro dessa linguagem da aliança com Deus que Deus fez conosco porque são dois conceitos peculiares ímpares da doutrina da aliança graça e misericórdia e se colocássemos num único conceito tem a ver com o amor de Deus o salmista vai dizer olha é ele que te coroa com graça e misericórdia e o que é graça graça é favor e merecido graça é aquilo que Deus nos dá que Deus nos concede que nós não merecemos jamais mereceremos Deus nos coroa com graça e misericórdia graça Deus nos dá o que nós não merecemos nós somos pecadores indignos das bênçãos de Deus do amor de Deus da redenção de Deus do perdão de Deus daquilo que Deus realiza em nós e sobre nós mas além disso nessa relação de caminhada Deus nos coroa com misericórdia se graça é aquilo que Deus nos dá e nós não merecemos o reverendo Heber Carlos de Campos o pai não o Júnior ele diz misericórdia é Deus não te dar o que você merece graça Deus nos dá o que nós não merecemos misericórdia é Deus não nos dá o que merecemos e eu queria que você colocasse os teus olhos no versículo 11 você que está com a sua bíblia aberta pois diz assim o texto quando falando da misericórdia pois quanto o céu se alteia acima da terra assim é grande a sua misericórdia para com os que te temem quanto dista o oriente do ocidente assim afasta de nós as nossas transgressões uma evidente clara manifestação da misericórdia de Deus se o pecado por um lado tem como objetivo nos afastar e nos privar de Deus por outro lado Deus remove o pecado de nós para longe para sermos reconciliados e aproximados de Deus isso é misericórdia Deus devia dar disciplina Deus devia punir no segundo rigor da sua lei da sua santidade da sua justiça entretanto não faz concede-nos misericórdia isso me ajuda a compreender eu penso que ajuda você também a compreender dentro de um contexto em que o profeta Jeremias está angustiado está se definhando perdendo vigor já tinha perdido de certo modo a esperança e ele diz assim quero trazer a memória aquilo que pode me dar esperança qual é o que pode dar esperança as misericórdia do Senhor são a causa de não sermos consumidos porque elas não tem fim renovam-se a cada manhã eu sempre fiquei tentando encontrar uma figura concreta para explicar alguns conceitos para os meus filhos numa tentativa para ver se eles compreendiam ainda quando eles eram menores e eu então dizia para eles meus filhos nessa linguagem de Jeremias aqui nós vemos uma clara manifestação do edredom de Deus de manhã Deus puxa o edredom sobre nós as misericórdias se renovam sobre a nossa vida num dia em que Deus poderia nos fulminar em que Deus poderia nos disciplinar severamente e ele não faz ao invés disso contempla-nos com misericórdia que é grande que se estende até os céus e aí eu digo o seguinte em alguns lugares que eu disse isso depois eu acabei arrumando um problema mas espero que aqui não ocorra no estado do Espírito Santo tem uma região serrana região de Domingos Martins pedra azul lugar maravilhoso 40 minutos você tem condição de estar nas praias de Vila Velha de Guarapari 40 minutos e 40 minutos você tem condição de estar numa região serrana com aquele friozinho aquela coisa gostosa aquele ambiente gostoso lugar aprazível estou fazendo propaganda aqui do meu estado e aí eu dizia o seguinte oportunamente é importante o homem planejar das muitas possibilidades de passeios falar olha mulher nós vamos ficar uma semana lá em Pedra Azul no Espírito Santo faz a economia planeja-se dá a dica aí Carlos Henrique o Gabriela hein e aí você então se dirige para aquele lugar e tem aquele aspecto friozinho e de madrugada a coisa fica mais frio ainda e você é aquele homem gentil cuidadoso protetor e de madrugada quando o frio avança e os pés da mulher estão descobertos e nos pés elas sentem frio e ela lá pelas tantas percebe que algo está deslizando e tem a ver com cuidado é você está puxando o edredom para cobrir os seus peizinhos e ela se encolhe e se mexe no colchão com a cabeça no travesseiro pena de ganso e aí você sabe né investimento desse no casamento isso tem isso vai até a volta de Jesus queridos irmãos de uma forma descontraída mais séria Deus de manhã nos cobre com o seu edredom Deus estica sobre nós graça Deus puxa sobre a nossa vida miseráveis pecadores misericórdia e ao invés de nos tratar conforme a sua lei sua santa lei ele então decide remover para distante de nós os nossos pecados para que nós mais uma vez tenhamos condição possibilidade de nos recozijarmos na sua presença bendize homem ao meu senhor e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios primeiro benefício é ele quem perdoa todas as tuas iniquidades segundo benefício é ele quem ensara todas as tuas enfermidades terceiro benefício é ele quem da cova redime a tua vida quarto benefício é ele que te coroa de graça e misericórdia feche os teus olhos vamos falar com Deus Deus bendito nosso amado pai aqui estamos nessa manhã e é tão bom estar aqui na tua presença é tão bom enaltecer o teu nome cantando louvores ouvindo a tua palavra mas pai visto que nós na nossa caminhada sujamos os nossos pés manchamos as nossas vestes nós estamos diante do banquete da graça da mesa da graça o teu filho jesus nos aguarda o teu filho jesus espera com que todos os crentes todos aqueles alcançados com o evangelho nessa manhã se acheguem a mesa da graça mas há uma feiura em nós ó pai ainda por conta dessa nossa caminhada perdoe-nos nessa manhã remova de nós aquilo que entristece o teu espírito aquilo que não te agrada ó Deus que o teu povo nessa manhã honestamente sinceramente arrependido ó Deus se achegue a ti e tu que és bondoso como vimos aqui na tua palavra tu perdoas todos os nossos pecados conceda-nos perdão permita ó Deus que nos aproximemos da mesa de modo digno do senhor jesus de modo ó Deus que o teu nome seja honrado e o teu povo não tenha com que e porque fugir e se esconder perdoado ó Deus o teu povo se achegue a ti nessa manhã receba o pão que é símbolo do corpo de Cristo que foi entregue na cruz receba o cálice que é símbolo do sangue da nova aliança que foi derramado em o nosso favor lá na cruz do calvário nós oramos pai e nós separamos do uso comum os elementos o pão e o cálice para esse momento que o teu povo quando apropriasse desses elementos por meio da fé pela ação do teu espírito que a esperança do teu povo nessa manhã seja renovada que a fé do teu povo seja fortalecida senhor e que o teu povo se regozije com a conquista do nosso amado salvador Jesus Cristo assim nós oramos em o nome de Jesus amém